E aí galera, beleza? Zanset na área, trazendo mais um vídeo aqui pelo canal e voltando aí a série Tutoriais de Bomb Spot, né? Eu vou chamar assim, Bomb Spot, porque são os spots aí que você pode plantar a bomba Então, a galera pediu aí o mapa Piazza, na verdade ninguém pediu, né? Eu tô gravando antes da galera pedir Mas enfim, eu sei que vocês vão pedir Piazza, que vocês só jogam esse mapa Então vamos lá, ver aí quais são os bons sites aí da Piazza, que dá pra fazer o plant, posicionamento, essas paradas E eu tô aqui com a galera aqui, tô com o Gabriel, manda um salve aí Gabriel Não, ele não tem fone de novo, ele ainda continua sem mic Salve aí pro Radask E o... Salve pro Zeke, e aí Zeke? E aí? Salve pra Zangada Salve E o mano Lloyd Diego aí do Lord of Arms E aí, suave? Suave! Então, bora startar aqui rapidinho, pro vídeo não ficar tão longo A gente vai fazer primeiro no Bomb Site B Vou fazer três tipos de plant lá E depois a gente vai pro Bomb Site A Então, vamos ver aí o que que você pode fazer aqui no Bomb Site B Porque tem muita gente que fica perdida aí nos Bomb Sites, tá ligado? Então, essa janelinha marota Já vamos correndo aí para o Bomb Site B E vamos ver se vai dar B de bom, tá ligado? Já vamos fazer aquele Rush aqui Bolado Bomb Site B, galera Então, você chegando aqui no Bomb Site B Você vai ter três tipos de opções Primeira opção, galera Plantar aberto aqui para a adeguinha Onde o Gabriel tá lá Então, você vem no limite aqui Você vai fazer o plant aqui nessa madeira Por quê? Eu vou fazer as três opções aqui em uma Então, a primeira ele vai poder ficar ali Onde ele tá A segunda, ele pode ficar aqui atrás dessa caixinha aqui Só pedindo a telagem, esperando Ou pode subir aqui também Depois que saber Certo? A marcação Ou pode ficar lá de cima Então, já vou fazer essas três opções para vocês E eu já vou mostrar O Gabriel tá numa posição A segunda opção É ali nas caixinhas E a terceira opção É marcada Que single cagado Que eu só ia morar Era dali de cima E ela meteu a cara Meteu o focinho Onde não foi chamado Então, galera Você pode fazer o plant aqui Na madeira Plantou Certo? Eu vou subir mercado Ou mercado Por que mercado? Eu vou subir aqui Hotel E vou varar aqui Para vocês verem Tá vendo? Você já pode dar aquela varada Volada Porque você já sabe Que o bombe tá ali Então, é sempre na caixinha aqui No primeiro a janelinha Primeiro o vidro Você já pode pegar varado ali Tá ligado? Então, essa é a primeira opção Que você tem três posicionamentos Agora, vamos para a segunda Eu acho que tem a segunda e última Eu já dei uma opção Que a piaza é assim mesmo, galera O bombside aqui Não tem muitas opções Muitas alternativas Tá ligado? Então, vamos para a segunda Aqui no bombside B Que é plantar para o respawn Então, esse plant aqui Para o respawn, galera Você vai plantar E vai ficar ali No respawn Só pedindo aquela telagem Ou escutando aquele passo Você ficando aqui Eu vou me matar daqui a pouco Vocês vão ver Como dá para telar Então, você fica marcando Aqui o respawn Sem dar a cara para cá Porque, ó Se o cara estiver defusando Você vai sair E vai matá-lo O ruim daqui, galera É que se o cara estiver defusando E você estiver no hotel Você não tem a telagem Porque ele vai estar ali Você pode ter até a telagem Mas, ó A telagem Se eu não me engano Não pega ali Então, você não sabe Se o cara está defusando Então, se você for ficar no hotel Plantando ali Leve uma granada Para você jogar ela ali Para saber se o cara Não está defusando Então, eu vou plantar aqui Vou pedir para alguém me matar E vou pedir Vou ter lá o Gabriel ali E vocês vão ver Como que Que é o plant Para o respawn Me mata aí, Zeke Então, bora lá Fui morto aqui Não defuso ainda não Deixa eu ler na tela do Gabriel Aí, ó O Gabriel está ali, ó Viu? Tenho toda a telagem aqui Para falar para ele Ó, está defusando Aí ele Gabriel, está defusando Aí ele vai sair Vai sair e vai matar O esquema é esse, galera Plantou para o respawn Você planta do lado do container É, até do hotel Tipo, dá para você Deixa eu ver se dá para telar do hotel Não dá para telar do hotel Até do hotel não dá para telar Então, é do respawn Esse é o famoso Plant Do respawn E vamos para o terceiro e último ali Que é o plant escondido Porque plant escondido Às vezes Você precisa fazer aquele plant Corre zangada Aquele plant Você precisa fazer aquele plant ali Que é aquele plant Que você está ali no desespero Faltando pouco tempo E você tem que se esconder De qualquer jeito E você vai plantar escondido no bomb Você vai plantar escondido no bomb Que é aqui, galera Esse plant aqui É quando Você não quer Dar Tipo, vamos dizer assim Não quer dar spot Para lugar nenhum Nem para o hotel Nem para o respawn Então, muita gente planta escondido Aqui dentro Aqui dentro, galera Você só tem que tomar cuidado Para dar essa subida aqui Se você der essa subida aqui A galera do respawn pode matar Se vai alguém no respawn Eu estou aqui Se eu atirar, acerta o jogo Entendeu? Jaca Está vendo? Então, você tem que tomar cuidado Para não subir nessa caixa aqui Então, você vem aqui debaixo Faz o plant Aqui, galera É o plant escondido Então, você vai ter que ter a telagem Eu aconselho ficar no hotel também Você fica aqui no hotel Dá para você ficar até aqui dentro desse quarto Que você consegue telar Me mata aqui, alguém Me mate Me mate Me mate Boa Vai alguém lá no quarto Onde eu falei Vamos ver Aí, Hadass Que aí mesmo Não Cola na portinha Na portinha Na outra Isso É Aí, galera Pera aí, Hadass Que aí, ó Você tem a telagem da adeguinha Tá vendo? Se o cara vir da adeguinha Você pode ficar até no quarto Ou telar o respawn Se ele for para outra porta ali, ó Você tela o respawn também Então Esse bomb aí É bem É bem complicado Você plantar escondido Tá ligado? Eu aconselho você De plantar Ou aberto Ou para o respawn Dá para varar também Dá para varar também Isso é bem importante É isso aí Vamos para o Bombside A agora Ver lá Que tem poucas opções também Para você plantar Então Vamos começar aí Com o plant aberto Para a portinha Tudo questão aí, galera De saber o posicionamento Da equipe adversária também Plante aberto Para a portinha É o famoso plant Que você está aqui E você planta aberto Para você ir marcar Lá onde o Gabriel está Lá escondido Porque tem a telagem Ali da portinha Para saber se o cara Está defusando Então Primeiro plant Rapidamente aqui É o plant da portinha Ou você pode plantar Escondido para a portinha E depois fazer a marcação Ou daqui para você Marcar a portinha Aqui você tem a telagem Ou daqui para você Marcar a deguinha Ou o dede Se o cara arruxar Que você tem A subida dele ali Que ele vai subir por ali Então vamos primeiro Então vamos primeiro Aqui para a portinha aberta Então vamos para a portinha aberta Vou plantar Me mata aí Pode me matar O Gabriel está ali escondido Então vamos ver lá Aí ó Você tem toda a telagem E o Gabriel está marcando o respawn Gabriel marcando o respawn O Zeke está ali em cima do bomb Então Gabriel está no bomb Ele está defusando Ele sai E morre né Porque tipo Aí vai Se o cara Mas se o cara estiver defusando Ele não vai matar A não ser que for Se for um bench Se for um bench Ele pode te matar Então Bora para o segundo Bomb Se mata aí Boa Vai defusar sim né Não Era para você morrer Porque aí é mais rápido Então bora lá galera Eu vou cortar essa parte Então bora aqui galera Voltamos aqui E vamos plantar novamente No bomb site A Vamos plantar agora Para o escadão Para o escadão É um plant bem seguro Que você pode fazer E plantar aí Para o escadão Então você vem aqui Planta no limite Aqui Que der Chega aqui no limite Do bombe ó Tá vendo Vai saindo Até o limite Pronto Deu o limite Você vai e planta Plantou Vai lá para o escadão Aqui a marcação Olha lá Vou ali para vocês verem Primeiro ó Plantou para o escadão Olha lá Você pode pegar aqui Do escadão bem escondidinho Ou você Se você não tiver a visão Se ele estiver defusando Do outro lado Você pode vir daqui ó Aí ó Viu Se ele for para o outro lado Aí ó Eu tenho a visão dele também Então A visão do escadão é essa Você pode Se ele estiver defusando Lá do outro lado Você abre E pega daqui Certo Ou você pode Marcar daqui também Marotado monstro Você pode ficar escondidinho Aqui Pedindo a telagem Para o seu time O cara for defusar Você já sai E marota ele Porque Conta muito Posicionamento né galera Então vamos para o terceiro E último Que eu falei Que era o escondido Escondido Que dá para você Marcar de várias posições Aí também Então bora rapidão Aqui para o escondido Para o vídeo não ficar Muito longo O escondido galera É se o cara Está no respawn deles Você já vai plantar Escondido Então Em vez de você plantar aberto Você planta Atrás do container Que você vai poder Ter essas opções Você vai poder Marcar aqui Do escadão Ficar aqui na marotagem Do escadão Ou você vai poder ficar Aqui na adega Também Você fica aqui na adega Esperando aqui Se o cara for defusar Você vai subir E matar ele Ou Você pode Ficar esperando aqui Do lado aqui Pedindo aquela telagem Certo Você vai ficar esperando Porque se o cara Vim do respawn Ele vai vir Se ele não te olhar Você mata ele Se ele vir da adega Você mata ele Sobe na caixinha dele Olha lá Quando ela sobe Você mata Ela Ou ele Enfim Não importa o gênero Você vai matar Então São esses plants Aí galera Que eu aconselho Vocês Aí Fazerem esses plants Que vai dar bom Que Aqui na piazza Não tem muito Mas é o comum Tá ligado É o comum aí Na piazza Aí você Fazer esses plants E é uns plants Aí que tem muita gente Que ainda planta errado Tá ligado Então Façam esses plants Que vai dar bom Mas um salve aí galera Vamos ficando por aqui Salve 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 Então vamos ficando por aqui Falou rapaziada Valeu Obrigado Deixa aquele like Se inscreva aqui no canal E mande aí nos comentários O próximo mapa aí Que a gente traz aí pra vocês Beleza Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau